Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no meu canal Osmar Colley. Olha só, você tem uma empresa ou você trabalha, precisa divulgar, precisa vender o produto ou o seu serviço, então eu vou mostrar pra você como faz pra você divulgar de uma maneira orgânica, sem custo nenhum, nos grupos do Facebook você vai conseguir divulgar imagens, com texto e vídeos, é isso mesmo, então claro que você vai conseguir divulgar todos os grupos que você participa e que são do nicho que você trabalha e tudo mais, e lá dentro desses grupos com certeza tem pessoas que tem interesse então no seu produto ou no seu serviço e é lá que você vai divulgar, mas pra isso você precisa pra facilitar o seu tempo porque ficar manualmente indo lá, grupo por grupo, divulgando foto, imagem, vídeo, texto, é perca de tempo mas pra isso a gente tem uma ferramenta que se chama postador automático essa ferramenta ela faz tudo no automático, você coloca o texto lá, a imagem, o vídeo e ela e você vai fazer outras coisas e deixa essa ferramenta trabalhando pra ti, divulgando e aí depois você acaba somente vendo os seus resultados pessoas chamando você no teu contato ou entrando em contato com você pelo teu site ou onde você estava divulgando pra fechar seus negócios é isso mesmo, então se você tem interesse e gosta desses tipos de vídeo de marketing digital ou redes sociais, se inscreve no canal, clica ali no botãozinho logo abaixo em se inscrever custa nada então vamos lá pra tela que eu vou mostrar pra você agora na prática eu vou divulgar um vídeo e também uma imagem pra você ver como que funciona essa ferramenta e lembrando que o link da ferramenta vai estar na descrição do vídeo se você tiver interesse nela e gostar vamos lá pra tela muito bem pessoal, já estou aqui com a minha página aberta agora que é aqui que eu vou pegar então o post, minha imagem e meu vídeo também pra me mostrar pra vocês como é que funciona com o Facebook aberto, a extensão que vai abrir é esta aqui tá, ela vai abrir esta extensão aqui e aí nós podemos automaticamente ele já puxa todos os grupos que você participa e aí você seleciona quais os grupos que você vai querer postar então no caso eu já selecionei, já deixo sempre selecionado na verdade os grupos que eu posto tem aqui várias páginas né, então todos os grupos e agora eu vou fazer o seguinte, então eu vou pegar aqui o texto então né, vamos pegar aqui o textinho que eu vou divulgar tem o vídeo aqui então primeiro vamos colocar o vídeo então, já que está fácil aqui já está de primeira aqui, eu vou copiar esse vídeo, esse vídeo, esse texto vamos adicionar o texto vamos colocar aqui e aqui agora pessoal, nós vamos escolher o link pra nós colocar um link aqui então nós vamos pegar o link aqui no vídeo como é que a gente pega o link do vídeo a gente clica aqui em cima ou aqui em cima da hora pessoal, tanto faz e salvar, não, copiar link você copia o teu link vem aqui cola o link aqui pessoal e vai abrir uma imagem assim normal, não falhou só vai falhar se aparecer o erro algumas coisas escritas estranhas mas se aparecer o nome do vídeo aqui tá ok, tá certinho então, estou com o texto e o vídeo aqui agora então, adicionar post tá em inglês se você quiser, você pode botar aqui também pra ficar tudo em português se você achar melhor, adicionar post então, adicionei um post vou adicionar mais um então agora eu vou adicionar a imagem então aqui já está o texto e aqui eu quero colocar a imagem então eu vou vir aqui e colocar aqui post de imagem então, coloco aqui e agora aqui eu tenho que procurar a imagem então vamos procurar aqui esta aqui então a gente só clica aqui em abrir e beleza já está aqui a imagem e o texto aqui então a gente clica em adicionar post temos dois posts então aqui agora como vocês podem ver o vídeo e imagem e os textos são os mesmos eu poderia trocar o texto também se eu quisesse pra ficar uma divulgação diferente da outra e também poderia adicionar mais postagens aqui como eu quiser tá? então aqui está já o vídeo e imagem agora pra publicar pessoal então você vai escolher aqui um atraso de publicação sempre bom botar valores altos mas eu vou deixar aqui três e cinco mesmo pra vocês verem como funciona mas normalmente você coloca acima de noventa aqui e cento e pouco aqui tá? que é o número de grupos que você vai publicar vou deixar cinquenta mesmo mas só um teste tá? então olha só como é que vai funcionar agora pessoal vamos lá então vou dar aqui um iniciar auto post ele vai mostrar aqui pra mim ó já postou em um aqui e pra mim ver se realmente ele postou eu clico em cima pra abrir o grupo e a gente verificar se realmente postou tá aqui o grupo que abriu e olha aí postou aqui já tem um post meu que tá aqui ó e é o vídeo olha aí então já postou o meu vídeo aqui ó tá? tá aqui o post ó do vídeo beleza podemos fechar e vamos aguardar aqui já fez mais outros posts vamos conferir esse aqui ó vamos conferir se ele postou aqui abriu o post aqui ó outro post e tá aqui minha imagem o texto com a imagem tá? um post foi o vídeo e o outro a imagem e ele tá continuando as postagens aqui ó agora ó tá? então eu vou só fechar aqui e dar um stop porque tá muito rápido tá? então claro que se você publicar muito, muito rápido assim várias vezes pode ter a possibilidade sim de bloquear tua conta tá? então por isso a gente sempre sugere 90 a 150 aqui deixa 50 ou 60 grupos e manda publicar mas 50 grupos por de manhã 50 grupos de tarde é ótimo divulgar em 100 grupos por dia então é sensacional então pessoal é isso aí e é assim que funciona então você viu que tá funcionando e é dessa forma que você vai divulgar e vai faturar de forma orgânica sem investir em anúncios tá? muito bem muito bem muito bem pessoal espero que você tenha gostado do vídeo tenha gostado da dica gostado do programa também essa é uma extensão na verdade que ela é instalada no Chrome tá? então nenhuma possibilidade de bloqueio de conta isso que é o melhor de tudo tá? lembrando então na descrição do vídeo tem outros vídeos também muito interessantes que vale a pena você conferir e o link da descrição o link da descrição não do programa tá ali na descrição do vídeo tá? também vou deixar o meu site tá aqui embaixo tá aqui rolando aqui embaixo já o meu site acessa aí confira tem muito mais vídeos interessantes e também programas que podem te ajudar também lá dentro do site confira tá bom? então logo mais eu volto com outros vídeos e mais novidades e você já inscrito no canal beleza? combinado? até depois tchau tchau